Comprado no índice, quase 600 pontos, vendido no dólar, chegou a pagar quase 17 pontos ali, dólar querendo forçar a região de 60, BGC e UBS estão comprados ali naquela região, Tullet vendendo, mercado ainda tentando romper o topo, já rompeu já, temos uma projeção de mais uns 200 pontos para cima, vamos ver. Planilha quântica, dando compra confirmada aqui a 1% com saldo de compra, saldo de compra, com 400 milhões de estrangeiros comprando, vendendo dólar, dólar ainda é pressão compradora ainda, com 1 bilhão, essa é a planilha quântica, bookmap, aqui da sala ao vivo, do Zoom Sendley, bookmap, tem um pouco de lote lá em cima, pressão de compra no Market Plus, de pressão, e umas batidinhas de venda ali, está neutro, índice, vamos ver se vem pressão ali naquela região, no bookmap tem liquidez para cima, até o 400 com leve sombra no 500, para baixo também tem 64 mil de pressão de compra ali, vamos ver, saldo operacional, stop curto, avô longo, vem pulguém, todo dia, agora para cima, grande Cezane, operando na mesa proprietária, boa, que dia, hein, mesa proprietária, 1.250 reais, top, parabéns, arrochando na mesa proprietária, parabéns, vamos ver, região de fogo lá em cima, vamos ver, grande Cezane, parabéns, mesa euro, ó, todo dia tem, mesa proprietária euro, parabéns, estão batendo lá, chegou no máximo, chegou no máximo, sem força para subir, sem força para subir, vem para a sala operacional, stop curto, alvo longo, a tarde inteira, o dia todo pegando aqui, dólar voltou a ganhar força, índice, negação de topo, Obrigado.